O nosso grupo de folclores da língua do sul, a Vá-lo de Silva, já está tudo? A Vá-lo de Silva, é toda a sábado que está a remunerar a nossa grupo de língua do sul. Nós primeiro, o grupo de folclores da língua do sul. O grupo de folclores da língua do sul, a Vá-lo de Silva, já está tudo? A Vá-lo de Silva A Vá-lo de Silva, é toda a sábado que está a remunerar a nossa grupo de folclores da língua do sul. A Vá-lo de Silva, é toda a sábado que está a remunerar a nossa grupo de folclores da língua do sul. A Vá-lo de Silva, é toda a sábado que está a remunerar a nossa grupo de folclores da língua do sul.